Como são as moedas no jogo? Dentro do jogo temos lojas que você consegue cosméticos pra deixar seu personagem no estilo. No menu superior, ao lado do seu nome, há os ícones de moedas gold que você ganha completando missões no jogo. Ao lado, você verá os diamantes que você possui e com eles você consegue comprar também itens cosméticos pro seu personagem. Em loja, você acessa compras com ouro, diamante, cubo mágico, token FF e token da guilda. Em menu royale, você tem acesso aos itens que estão disponíveis no ouro royale. E no diamante royale, você usa as moedas do jogo. Já na incubadora, você consegue arma royale com os tickets de cada loja ou diamante. Ah, e na escolha royale também, que são cosméticos que você consegue com diamante. Baixe e jogue agora! E aí E aí E aí E aí